Foi aprovado hoje, ele constava no expediente do dia de hoje, e conforme eu coloquei em votação, todos os inquirimentos constantes no expediente de hoje, como também os da ordem do dia, foi colocada em discussão e votação e foi aprovado e será encaminhado no dia de hoje, ainda com o governador Ricardo, solicitando estudo para a implantação do TCM aqui na Paraíba. O sábio aqui ainda será votado na atual legislatura? Com toda certeza, vamos votar ainda esse ano, a criação, a lei que autoriza criar o TCM. O governador já direcionou, já acionou, que vai mandar essa PEC? O governador está recebendo hoje o requerimento proposto pela Assembleia, vamos aguardar a função do governador. Eu espero que chegue a casa ainda essa semana, talvez na próxima semana. Vai ter que adequar o orçamento, né? Com toda certeza, vamos colocar, vamos ter uma adequação orçamentária também na LOA, na PPA. Dividiu o orçamento do TCM? Tirar os 0,4%? Na verdade, o TCM já está hoje usando o orçamento do TCM, né? É um uso indevido, presidente? Eu acho que indevido não, acho que foi autorizado pela Assembleia à época, né? Mas como eles estão já utilizando esse orçamento, está mais natural, aqui após a criação do TCM, que esse recurso volte para o TCM, para que o TCM possa fazer o seu trabalho aqui na Paraíba. E com isso não vai ter aumento nenhum de custo. Aquele discurso que vai ter gasto custo não vai ter mais, porque o orçamento do TCM hoje já está sendo gasto pelo TCM. Como é que vai ser para o TCM? A emenda constitucional tem um tanto específico, né? Então, em torno de 20 a 25 dias, para que essa matéria possa ser concluída a votação dela. E o TCM está em 2016 ou fica para 2017? Eu acho que acredito que seja para 2017. Ele vai ter todo um tempo aí para se trabalhar, para se adequar, para se conseguir as instalações. Enfim, eu acho que acreditamos que no início de 2017 o TCM poderá sim já estar trabalhando em prol de uma parêbora melhor e mais justa para a gente. A Assembleia indo para estação, o TCM pode ficar aqui prontamente? É, é uma proposta interessante da sua, né? É uma proposta interessante da sua. Ô, presidente, qual é a fundamentação desse requerimento? A fundamentação do requerimento que foi encaminhado para o governador? Olha, é trazer para a praíba um outro órgão de controle, uma outra mentalidade. O TCM vem a custo zero, a custo zero, porque o dinheiro hoje já está sendo gasto pelo TCM. E vem com outra mentalidade. Qual é a mentalidade nova? Prevenir e acompanhar a gestão municipal. O senhor quer ser conselheiro, presidente? Aí eu estou pensando assim com muito carinho, com muita atenção, mas não me decidir ainda. Porque a gente que é político, às vezes eu fico me imaginando sair da política, é uma coisa meio complicada para mim. Eu acordo fazendo política, eu vou dormir fazendo política e acordo com insônia, às vezes, de madrugada, já pensando na política. Eu não sei se eu indo com o TCM, se eu iria me acostumar. Mas um caso vital de controle não seria bom, não? Eu não sei, sinceramente, é uma mudança muito radical. Eu não sei se... Ô, presidente, quais seriam os critérios para ser conselheiro nesse período? Ah, tem os critérios técnicos, tem competência, tem formação, enfim, tem todo um ritual que vai ser obedecido com toda certeza pela casa. Eu tenho uma gestão até interessante, que a parte que agora possa integrar o outro de contas, é um procurador e também um contador de cada prefeitura, né? Fale bem, não é bem assim que eu falei. O que eu disse lá é que quando for julgar a conta de cada prefeitura, chamar também para responsabilidade um contador dessa prefeitura, como também um procurador dessa prefeitura. Porque hoje só quem responde é o prefeito. Então está na hora de chamar também essas pessoas que estão diretamente envolvidas com a administração pública, tanto o contador como o procurador também do município. Ah, o prefeito está continuando de novo, ou o prefeito? Ah, eu não sei. Você quer perguntar ou o prefeito está? Ô, presidente, precisamos de 22 votos para a aprovação dessa PEC. O governo tem a garantia que tem a aprovação dessa PEC. 22 votos? A proposta de interesse público, nós vamos ter mais de 30 votos para aprovar essa PEC com toda certeza. Quando o debate for feito, quando for explicado, quando for analisado com muita tranquilidade, se preocupando com o interesse público, nós vamos ter aproximadamente 30 votos para o terceiro. Presidente, a Assembleia, o TCM, vai ser um órgão auxiliar da Assembleia, né? A Assembleia vai liberar recursos para votar no TCM? Tanto o TCE, como o TCM se for criado, são órgãos auxiliares da Assembleia. A Assembleia vai liberar recursos? A Assembleia vai dialogar com a implantação desse novo órgão, né? E aquilo que for possível fazer com a nossa boa vontade, com a nossa compreensão da importância de órgão, nós iremos fazer. Agora, é claro, e não seremos mais o presidente. Em 2017, será o deputado Gervásio Maia, né? O presidente de 2017. Presidente, uma vez filiado o Tribunal de Contas do Município, tem um período, um prazo para que possa ser ativado? A lei pode prever isso aí. A lei pode prever um prazo para que ele possa ser instalado, né? Presidente, o senhor tem que o Tribunal de Contas do Estado vá à justiça contra a instalação do TCM? Eu acredito que não. Eu acho que isso não é uma guerra, não. Os TCE têm que entender que o TCM é o mais novo para ajudar. Para dividir a sustentabilidade. A gente não tem interesse nenhum em brigar com o TCE. Eu acho que essa postura de briga, de guerra, esse é um conceito errado. Nós estamos sendo criados, né? Se o TCM for criado, será com essa incumbência nova de ajudar na gestão pública, até para que a gente possa contribuir com o aparelho melhor e mais justo para todos. Nesse debate sobre o TCM, os prefeitos também serão vindo, obviamente, a levar a ajuda. Com toda certeza, vamos ter um debate público com o conselheiro, vamos convidar a FAMU, convidar os prefeitos, convidar até um conselheiro também, representando o TCE também, para estar presente, para a gente fazer um debate bem amplo. Música Música Legenda Adriana Zanotto